Meus amigos e minhas amigas internautas do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram, do Facebook, dos grupos de WhatsApp e das redes sociais. Como eu prometi anteriormente para vocês, estaria entrevistando o novo diretor do Hospital Regional de Pituí. E estou aqui já no gabinete do diretor, ao lado do doutor Edjard Arcoverde, ele que foi nomeado desde o dia 5 de janeiro de 2023 como novo diretor do Hospital Regional de Pituí. Um hospital que atende não só a Pituí, mas toda a região. Doutor, é um prazer recebê-lo na nossa página, no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube. É um prazer eu, Geraldo Batista, lhe entrevistar para que o senhor possa tecer informações de muita importância para a Pituí região. Bom dia, Geraldo. Muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado pela oportunidade também de esclarecer à população alguns pontos a respeito dessa nova gestão e a respeito também do processo de mudança que o hospital passou a receber desde a gestão do doutor Ari, que agora foi alçado à condição de secretário-executivo de gestão hospitalar, com a missão que antes a missão dele era cuidar, era fazer com que o Hospital Regional de Pituí funcionasse. Agora ele tem uma missão maior que é fazer com que 33 hospitais da rede estadual funcionem da forma que já vinha acontecendo aqui no regional. com a expulsão do senhor e da população para esclarecer o que for preciso. Doutor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, que é aquela pergunta, o senhor já está, chegou dia 5 de janeiro, dia 5 agora completa 30 dias, como foi assumir essa responsabilidade? O senhor já tem experiência, como a gente conversava em off, o senhor já tem experiência com o setor hospitalar? Como é esse novo desafio para o senhor? É, Geraldo, estávamos há 3 anos no hospital de clínicas, num hospital que vem se destacando, se destacou muito no combate ao Covid, na pandemia, muito aguerrido nesse combate, foi a referência do Estado, no atendimento à população que infelizmente foi acometida desse mal, e posteriormente conseguimos avançar com a criação do centro cirúrgico, hoje é um hospital que voa, um hospital que faz 5 de cirurgias por dia e participamos efetivamente dessa construção. Eu vim emprestar ao Regional de Picuí um pouco dessa experiência que nós trazemos de lá, para também fazer com que o Hospital Regional de Picuí se desenvolva de acordo com o seu potencial, e temos um grande potencial aqui nessa unidade hospitalar, atendemos a uma grande parcela da população paraibana, temos excelentes profissionais, médicos, enfermeiros em nossos quadros, fisioterapeutas, enfim, como um todo da assistência, e é isso que a gente pretende fazer, extrair do Hospital Regional de Picuí o seu potencial, através de práticas administrativas positivas, deixando o hospital abastecido, deixando os profissionais trabalhando de forma satisfatória, para que isso se reverta em um atendimento positivo à população, para que isso se reverta em mais cirurgias, para que isso se reverta em mais exames, em novos procedimentos que, porventura, possamos trazer também para atender a população. Doutor Edjard, o Hospital Regional hoje está pronto para atender a demanda na saúde de Picuí e região, sem precisar afogar os centros maiores, por exemplo, como Campina Grande, como é que o senhor explica isso? Geraldo, hoje nós vamos avançar nesse sentido. Hoje nós dispomos de uma UTI com sete leitos, sendo um de isolamento e outros seis leitos dentro do salão, que foi inaugurado ano passado. Hoje também dispomos de quatro salas dentro do centro cirúrgico, efetivamente três funcionando. Uma sala estamos já com o pleito junto à secretaria para trazer um arco cirúrgico, que possibilitaria cirurgias ortopédicas de maior complexidade. e essas medidas visam justamente diminuir a quantidade de regulações para os maiores hospitais. A gente sabe que hoje a mãe da saúde paraibana, para a segunda macro, para a terceira macro, é o Hospital de Trauma de Campina Grande. E é isso que a gente busca, é tentar desafogar o Hospital de Trauma, tentar resolver a maior quantidade possível de sinistros que aconteçam aqui na região e que a gente possa resolver dentro do nosso lindado hospitalar. Hoje já temos essa realidade, hoje já diminuímos consideravelmente essa quantidade de regulação. Isso é bom para a população, isso é bom para o paciente que aqui chega acometido de alguma situação. Ninguém vem ao hospital para passear, ninguém vem ao hospital por querer. E a gente entende que proporcionando esse atendimento perto de casa, perto do seu município, ele tem uma chance maior até de sobreviver, dependendo do que ele esteja acometido. Doutor, com relação ao material humano, digamos assim, vamos falar sobre os especialistas hoje do Hospital Regional do Pico. É equipe médica, hoje ela está equipada em todos os setores, como por exemplo, o clínico geral, o anestesista, e assim sucessivamente. ele está completo ou existe ainda uma falta de alguns profissionais? Geraldo, nós e outros demais hospitais que estão alocados em regiões mais distantes dos grandes centros, que estão no interior... Nós temos uma grande dificuldade de profissionais obstétricos, nós temos uma grande dificuldade para os profissionais de anestesia, principalmente nos fins de semana. Hoje nós dispomos de obstétricos durante a semana aqui, a gente vem fazendo partos durante a semana, agendados, só que no fim de semana a gente tem essa grande dificuldade e infelizmente também não é... Vocês pretendem atender essa demanda em breve? Pretendemos, já tão logo assumi, conversei com o doutor Johnny, secretário de Estado da Saúde, doutor Areio, já era ciente dessa situação, já que era o diretor da unidade que estava me antecedendo, e ele está ciente dessa dificuldade, a secretaria vai fazer uma seleção, estive lá segunda-feira, falamos novamente sobre isso, será feita uma seleção de profissionais, que atenderão essas demandas das unidades hospitalares do interior, tanto de obstétricos, quanto de profissionais anestesistas, que são um grande carro, o calcanhar de aqueles das unidades hospitalares. No mais, vamos aumentar, já é uma certeza, possivelmente para implantar agora em massa, aumentando o número de atendimentos de ortopedistas aqui, temos uma alta demanda, que já está no limite, então, a nossa missão é trazer mais um ou dois profissionais da especialidade de ortopedia para atender, como disse também, após a instalação do arco cirúrgico, vamos aumentar o leque de cirurgias ofertadas dentro da área de ortopedia, mas contamos também com outras especialidades, como o cardiologista, doutora Cristiana, que é nossa mastologista, que uma ou duas vezes por mês vem, vai retomar os procedimentos, atendimento de procedimentos na mastologia, temos o buco-maximo na unidade, que também retomará os procedimentos cirúrgicos, e a ideia é avançar. Saindo um pouco da área médica, já tem um pleito, estava aqui com o computador ligado já para responder o pleito de trazer profissionais da área de psicologia também, para a unidade, que eu cheguei aqui e surpreendi com essa informação, que nós já contamos com o psicólogo na unidade, e vamos resolver isso. Temos uma sala de reabilitação, de fisioterapia, que vamos também retomar o seu funcionamento, e com o projeto, já conversei com os prefeitos da região, com o consórcio, com o projeto da gente retomar esse atendimento eletivo, que a gente sabe que existe uma demanda reprimida na região, e é o que a gente vem buscar, como disse anteriormente, de extrair o máximo possível do que essa casa de saúde pode dar para a população. O que vocês pretendem é deixar o hospital num nível de que, em quase 100%, não seja preciso deslocar o paciente para a cantina grande de uma pessoa, porque isso muitas e muitas vezes pode ocorrer um problema, aquele paciente pode vir até a óbito durante esse trajeto, e o hospital, estando preparado, ele vai amenizar a situação do paciente que pode ser socorrido aqui no momento que chegar, né? É, os únicos hospitais do estado que contam com todas as especialidades e que atendem todas as demandas de urgência e emergência são os hospitais de trauma, de Campina Grande de uma pessoa. Aquele caso gravíssimo que é necessário, né? Exatamente. Por exemplo, um AVC, um infarto, então isso tem que ser encaminhado para... Imediatamente. Imediatamente para o hospital de trauma, que conta agora com o serviço de hemodinâmica, para um pouco mais distante aqui, para o hospital metropolitano, que é que conta com o serviço de hemodinâmica no estado. Então, tem coisas que, infelizmente, os hospitais que têm um porte menor, uma atuação mais restrita, não vai ter. Não adianta a gente se iludir nesse sentido num futuro próximo. Mas, no que for possível, dentro do atendimento, dentro da realidade, dentro da capacidade do hospital regional do Picoí, nós queremos sim reduzir essas... O máximo possível. O máximo possível. Para que a população se sinta confortável, que vai buscar aqui esse hospital e aqui vai ser atendido. O senhor fala uma coisa, hein? O senhor falou sobre as UTIs, que tem sete leitos já, em pleno funcionamento. Desses sete leitos, quantos estão ocupados? Acredito, doutor Geraldo, que esteja com a ocupação de três leitos atualmente. Quer dizer, está dentro da média, né? A gente nunca chegou à ocupação máxima. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, com relação... A gente sabe que... Quando o senhor chegou aqui, a equipe, por exemplo, vamos falar um pouco sobre a estrutura física do hospital. Tudo em ordem, na questão de equipamentos. Não existe nada quebrado, né? Que precise de ser consertado para deixar aquele equipamento à disposição da população. Está tudo em ordem, doutor? Está tudo em ordem. Temos, inclusive, uma rotina de manutenção diária, manutenção preventiva, justamente para que não deixemos a população desassistida. O hospital conta com um raio-x fixo, com um raio-x móvel. Então, caso aconteça algum problema, tivemos recentemente um problema no nosso raio-x fixo, teve que trocar uma placa. Então, passa um dia, dois dias sem funcionar, mas dispomos de um raio-x móvel, digamos assim, de um suporte. O hospital tinha já um aparelho de ultrassom, recebemos outro da secretaria, está pendente apenas da equipe que vem para o treinamento do profissional. E temos, como já é conhecimento da população, um tomógrafo em pleno funcionamento para o atendimento dessas demandas também. A gente até brinca um pouco no sentido de que ninguém quer fazer mais ultrassom. Todo mundo chega com um problema aqui, eu quero fazer uma tomografia. Então, assim, o pessoal, a população e até os profissionais de saúde têm que entender a importância desse instrumento aqui para a região, para a saúde da região e que o tomógrafo é um aparelho de alto custo, que não é um brinquedo. As pessoas gostam até ver aquele equipamento bonito, gostam de tirar foto lá no local, gostam de... É até bom para publicizar que temos esse aparelho funcionando, mas tem que haver um uso responsável, porque existe também um alto custo para esse funcionário. O senhor encontrou aqui no Nostalgo problemas, por exemplo, digamos assim, na questão com funcionários, todos estão adaptados, houve mudanças ou continua a mesma equipe? Geraldo, eu assumi a gestão do hospital, o bastão foi passado por doutor Ari e aqui cheguei e aqui fui acolhido por todos os profissionais, não encontrei resistência por parte de ninguém, mudanças são naturais, houve uma mudança de gestão, inclusive, dentro do próprio governo de um azevedo houve uma mudança de gestão. Isso é normal dentro da gestão, né? Para o governo de dois, mudanças são normais, tanto que eu estava no hospital de clínicas e agora estou aqui. Foi recambiado. Essa é uma mudança. Dentro do quadro, pessoas passam a assumir novas funções, outros deixam de dar sua contribuição, o governador entende que muitos já deram a contribuição que deveriam dar, outros contratos naturalmente são encerrados, quem tem um contrato de prestação de serviço, esse contrato tem duração, tem prazos e com isso a gente vai fazer umas mudanças que entenderam tecnicamente adequadas. Com relação às parcerias, com as prefeituras, por exemplo, a gente sabe que Picuí tinha distância, a gestão atual era um pouco distante da gestão estadual em virtude de um problema anterior que existia porque questões paroquiais hoje isso não existe mais, né? Eu conversei, acredito que com a grande maioria dos prefeitos da região, inclusive conversei muito com o Olivânio que também me acolheu maravilhosamente, já comi até uma galinha com o Tom Olivânio na casa dele e o que eu trouxe é que minha gestão aqui é uma gestão técnica. Informei aí... O que for preciso ser feito e falar. Tecnicamente, faramos o que for preciso, não tem porquê me envolver com as questões políticas locais, eu sou um soldado de João Azevedo. Eu estou aqui por indicação do governador, mas esse convívio, essa boa vizinhança com os municípios é algo extremamente necessário e útil para a própria população. Por exemplo, numa situação em que nossa ambulância vai sair para fazer um translado de um paciente para... Digamos, de Barra de Santa Rosa. Eu vou contar com o prefeito Neto de Barra, vou pedir uma ambulância de Neto emprestada, assim, o que eu quero é que o hospital funcione, que a população seja atendida e nós temos um momento histórico, político, e aí já entrando um pouco na política, apesar de não ser meu campo, onde todos os prefeitos da região estão alinhados politicamente com o governador. Então, não temos porquê não nos utilizar dessa boa relação aqui para fazer o melhor para a população. Como disse, fui extremamente bem acolhido para o Olivânio, estamos afinados em nossas práticas, de nossos discursos, fui extremamente bem acolhido por Charles em Coité, foi um dos primeiros que eu tive o prazer de conversar, fui extremamente bem acolhido por Neto de Barra, tive a visita aqui de Tião, de Frei Martinho, de Neide, de Sossego, de Geraldo, de Solgato, são muitos... de Tota Gerdes, de Pedra... de Tota também, também conversei... Ailton de Nova Iorque... Ailton eu conheci e quando vim aqui, quando a Aria ainda estava na direção, eu estava dando já um suporte administrativo aqui à unidade, como disse, emprestando essa experiência do Hospital... Barraúna, que é o Manacé, Manacé de Barraúna, então assim... Neide lá de Sossego... Tive a visita também do colega de... Lá de Algodão de Jandaíra, me subiu, me convidou para fazer um rapel lá na... Então assim, fui muito bem acolhido por todos, não tem porquê não devolver esse acolhimento e como disse, aqui no hospital todos são bem-vindos, independentemente de política. Uma frase que eu utilizei no início é que usuário, paciente, não tem título de eleitor. Aqui chegará... A bandeira aqui. é da saúde. A bandeira é do SUS, é do estado da Paraíba e é da saúde. Aqui chegará e aqui será bem acolhido. Mas, obviamente, eu conto com a parceria dos prefeitos. A questão política também é extremamente importante para a gente manter um ambiente saudável, um ambiente funcional. Isso aí fica com eles, né? Fica com eles, fica com o nosso governador João Azevedo, fica com o Ronaldo Guerra e fica com o doutor Diogo lá na saúde. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é com relação a, por exemplo, financeiramente o hospital hoje está bem, né? A gente vai... Financeiro e em termos de medicamentos o hospital continua abastecido porque na entrevista que eu fiz anteriormente com o doutor Ari, ele até me mostrou, né? O almoxarifado do hospital e que tudo estava totalmente abastecido. Continua? Continuamos abastecidos com a gestão responsável, sem excessos porque financeiramente eu brinco, eu tenho... Eu brinco quando eu vou contar com o apoio... Nós temos uma rede de apoio hospitalar do trauma, do hospital de clínicas e quando eu vou pedir alguma coisa que porventura o fornecedor esteja em falta, eu digo, Primo Rico me empresta me empresta isso, me empresta aquilo porque o dinheiro o nosso recurso é um recurso da saúde. Então, assim, é uma ordem do governador que todas as unidades hospitalares se apoiem mas aqui nós temos uma farmácia hoje abastecida, nós temos um almoxarifado abastecido, nós temos uma lavanderia com os produtos abastecidos e nós temos parcerias com os grandes hospitais no setor alimentar também abastecido. Também bem abastecido, então esse problema não existe dentro da unidade, nós estamos inclusive pleiteando o aumento desses recursos. Na visita que fiz na segunda-feira na SES, foi também focada nesse aumento de recursos para a unidade e também no aumento do porte da unidade hospitalar.